Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Guys, eu estou gravando esse vídeo atrasado no dia 8 do 7 de 2021 para sair no dia 9 do 7 de 2021. Mas é um vídeo sobre uma atualização que chegou no CSGO no dia 6 do 7 de 2021. Então, eu estou gravando um pouquinho atrasado, por quê? Porque quando saiu a atualização, eu li a nota ali da Valve e não parecia ter nada de mais. Não parecia ter nada de interessante. Para quem toda semana espera por Cersei 2, Nova Caixa, Operação... Essa matinha me churou que, enfim, não pareceu agregar em nada. Não pareceu ter nada de relevante para se tornar um vídeo. Só que eu estava enganado. 6 do 7 de 2021. Atualização no Matchmaking. Matchmaking, MM, o competitivo da Valve. A combinação Premiere agora pode ser selecionada junto com outros mapas competitivos. Adicionadas pré-definições de combinação competitiva e capacidade de salvar barra carregar as seleções de mapas favoritos. Adicionado um link para CSGO diretrizes de fair play ao jogarem servidores de jogos oficiais. Também tivemos algumas alterações aqui. Outras atualizações dizem que a verificação de penetração da bala irá ignorar totalmente o modelo do jogador que está atirando. Corrigindo o seletor de dificuldade do bot para se candidatar corretamente para partidas de jogos de guerra offline com bots. E melhorias na estabilidade. Do jeito que a Valve escreve, você lê isso e não entende nada, tá ligado? Nada. Mas na prática, o que foi adicionado ao jogo é algo muito legal. E antes de mostrar para vocês, só um recado rapidinho. Rapaziada, me siga lá no Instagram, arroba cachorro337. Assista o vídeo até o final, depois vai lá e me segue no Instagram. Porque hoje, meia-noite, eu estarei divulgando um gift card de R$50 na Steam lá no Stories. Primeiro que pegar, pegou. Então, mano, fica ligado. Meia-noite eu vou soltar. Para quem não está ligado, basicamente. Não está focando, mas eu vou raspar isso daqui, ó, ao vivo. E aí, vai revelar um código, você resgata esse código na Steam. R$50, você pode comprar jogo, você pode comprar skin. Você pode comprar o que você quiser. Então, segue lá. Arroba cachorro1337. Bora! CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. CSGO.net Utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. O melhor site para você abrir caixas e ganhar skin de CSGO. Deposite por Pix, cartão de crédito, boleto e skins. E ao utilizar o meu cupom, esse mês você participa do sorteio de 5 Karambits Doppler. Mês passado, eu certei 5 M9s Doppler. Vocês amaram. Naquela época, foi o maior sorteio que eu já fiz. E agora, eu subi o nível 5 Karambits Doppler. Utilizo o cupom, só preencher o formulário. Link na descrição. Com inteligência e paciência, você consegue multiplicar as suas skins no Insane.gg. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 e ganhe 100% de bônus. Você basicamente dobra o que você depositou. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Mês passado, vocês gostaram do sorteio das 5 M9s Doppler, né? Esse mês, eu repito o sorteio para todos os usuários do cupom CACHORROR1337 ou cupom DOG aqui no Insane. Utilize um desses dois cupons. Preenche o formulário que está na descrição e concorra a 5 M9s Doppler em sane.gg. Joga safe, mano. Link está na descrição. Cara, está com problema de FPS? Não abre mais o jogo pela Steam. FPSGO, o app que veio para mudar a sua forma de jogar CS. Aplicativo utilizado por streamers para players e mais de 40 mil pessoas em todo o Brasil. VSM, Kogu e Leldrunk aprovam. Não perca tempo. FPSGO, aumenta o seu FPS agora. Use o cupom DOG para ganhar 20% de desconto. Escolha um plano. FPSGO, acesse agora. O melhor, rapaziada, é que agora você consegue me apoiar em todos os sites parceiros e participar de sorteios. Tudo por um site, CACHORROR1337.net. Aqui no site você tem acesso rápido a todos os sites parceiros para utilizar o meu cupom. E logo abaixo, link direto para participar de todos os sorteios. CACHORROR1337.net, link na descrição. Abre o CS, já atualizado. Vamos adquirir em jogar CSGO competitivo. É o matchmaking. E aí a gente já vê aqui alguma... Eu não sei se isso já tinha antes, eu acho que não. Mas ó, você consegue selecionar aqui os mapas novos. Os mapas, se não estou enganado, que são de reféns, porque, quem não sabe, normalmente tem o da bomba, né? Terra e planta, CT defusa. Tem os mapas de refém, que não são bombas. Os CTs devem resgatar o refém, é bem legal também. Mas a galera não joga tanto, enfim. Os que estão ativos no competitivo. E tem aqui, Premiere. O que seria o Premiere? A própria Valve já disse. Em vez de buscar por um mapa específico, o modo competitivo especial usa um processo de escolha e banimento para determinar o mapa da campanha ativa e os lados iniciais. Obrigado, GC. Quando você vai jogar GC, e aí tem o banimento de mapas. É isso. Resumindo, é isso. Tem também aqui a opção dos meus mapas favoritos. Inferno, Overpass, Vertigo, Trem. Não, eu não gosto de Overpass, cara. Eu também não gosto muito de Trem. Trem é legal, mas eu não overpass, não. Acho que são os mapas que eu mais joguei, provavelmente. Caraca, o Premiere já não está nos meus favoritos. WTF? Enfim, o que importa é isso, galera. Agora, quando você vai jogar um competitivo da Valve, você consegue banir mapas. Então, tem aquele mesmo sistema da Gamers Club, por exemplo. É muito divertido. Tem como escolher o lado também. Eu vou mostrar na prática. Eu vou jogar aqui um competitivo. Antes, eu quero mostrar. Essa parada do Fair Play. A Valve agora definiu umas diretrizes de Fair Play. E você pode ser banido, por exemplo, por ser tópico. Enfim, por qualquer tipo de comunicação não adequada. O antes de jogar agora será punido como realmente deveria. Jogar CSGO funciona muito melhor quando todos vão para uma partida com expectativas semelhantes. Espera-se que os jogadores que escolhem jogar em servidores CSGO oficiais, em todos os modos, nunca atrapassei, ou seja, não use hack. É óbvio, né? Não usa hack, não usa nenhum script. Nunca sofra ou abuse verbalmente de seus companheiros de equipe ou oponentes. Nunca use nenhuma automação por qualquer motivo. No competitivo e no wingman, jogue para ganhar. Jogue a partida completa. O não cumprimento dessas diretrizes pode resultar em várias penalidades, incluindo tempos de espera, restrições de comunicação e proibição de jogos. Obviamente, é bom tentar coisas novas e experimentar novas estratégias e habilidades. Mas os jogadores não devem entrar em uma partida com a intenção de perder ou perturbar seus companheiros de equipe. Resumindo, trollou, pode ser banido. É isso. Então assim, a Valve agora vai pegar no pé de quem está trolando. Se você cai em uma partida de quem está trolando, denuncia por antijogo. Não denuncia por hack, nem algo do tipo. Denuncia por antijogo. E se for constatado que a pessoa realmente está fazendo isso, ela terá sua punição. Então assim, é algo bom, é algo interessante? É, tá bom. É isso, rapaziada. Vocês viram aqui? Aceitamos a partida. Vamos esperar carregar e eu vou mostrar essa novidade para vocês. Olha, está ali. Não tem o nome do mapa que está carregando, tá? Escolher barra banir. Bana dois mapas. Bana mais três mapas. Bana mais um mapa. Escolha em que lado começar. Boa sorte. É bem da hora. Vocês vão notar aqui que o aquecimento, a sala de aquecimento já é diferente, ó. É, tá ligado? Outra proposta. Eu não vou parada. Que outra! Se liguem. Olha os mapas a serem selecionados aqui, rapaziada. E o mapa parece mais leve, assim, de aquecimento. Aqui, ó. Presta atenção, rapaziada. A gente vai ter que vetar os mapas aí, ó. Eu vou passar as calças. Clique em começar a banir dois mapas aí. Lado importa muito. Bana dois mapas. Ó, vamos banir overpass, que é muito chato. E... Qual mais, rapaziada? Escolha aí, Bolsonaro. Vamos banir a Nuke aí, pô. É, Nuke. Tô banindo a Nuke também. Bora. Tem um momento com o Jair Bolsonaro. Então, vamos de policial militar. Tem que esperar eles banirem ali, ó. Aguardando os adversários banirem... Por que eles banem três nós dois? Tô entendendo ou não? É, o número ímpar, né, pô? Eu não entendi o que ele falou. Aí, ó. Vamos, vamos o Mireje ou o Inferno? Eles baniram três. Nós baniram dois, sobraram esses dois. É o Mirejezinha, né? Sempre sobra esse. É o Mirejezinha. Não, tem que banir, tem que banir. Tem que banir o Inferno, então, rapaziada. Tem que banir o Inferno. O Bolsonaro fala aqui lá. Ô, cachorro! Tá foda. Vamos, cachorro! É isso, rapaziada. Tem uma enrolaçãozinha até pra começar, tá ligado? Tem que escolher. Pelo que eu entendi, quem começa banindo dois, escolhe no final, tá ligado? Então, se eles tivessem começando a banir o dois, nós baniríamos três e eles escolheriam os dois finais. É por aí. Muito da hora, velho. É muito da hora, mano. Puxa B, puxa B já, sem parar. Beleza. Vai, Perri, faz o Entry, Perri. Faz o Entry. Olha a rata aí, Felipão. Ferrou. Olha que tá malotope certa. Cê é louco, mano. Vou colocar minha resolução. Aqui tá, mano. Coloquei tudo bonitinho aqui pra mostrar pra vocês, mas eu jogo assim, rapaziada. Eu sou assim. Bora, bora. Tem uma bang. É agora. Move. Nossa. Ganhamos o ranking. Carroça, carroça, carroça. Fala, caçorro. Fala que não é carroça, Bolsonaro. Ele tá fechado aí. Vou chamar a atenção aqui. Esquece! Ó, vamos, 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 vamos. Jogo rápido. Puxa L pra B. E o tab, rapaziada, cês podem ver que agora também mostra a taxa de tiros na cabeça. Bem bacana. Nossa, Perri. Tem L, eu acho, hein. Guardou. Peguei L. Como é que caralho? Cê é louco. Edivan. Comédia, vacilão. Puxa, puxa, puxa. Tá aí. Tem bombe, mano. Que isso? Mataram dois aí. Tem bombe? Caraca. Nossa. Tenho. Eita. Aí ferrou-se. Esquece. L. Esquece. É o Equi. Mano, vamos ver contato. Vai no Shill lá. Deixa acabar a Molotov. Pra acabar a Molotov, eu bango duas, seis. Não, 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 não. Vai no Shill. Não banga a Dinizio. Ah, Caverna pode. Quando acabar a Molotov, eu bango duas. Aí cês... A gente vai. O que é isso, Bolsonaro? Bolsonaro tá... O cara tá Shill desde a base. L. Tem um L. Tem um A. Peguei um A. E tá meado. Gostou onde? Tem mercado. Não. Deu. Aí f***ou o João Dória. What the f***? Ah, mano. Bora, bora, bora. Esmoca a J... Mano, vamos começar a saber. Vamos fazer aquela aqui, deu certo. Vai Perri e Felipão no Palácio no Shill com a bomba aí, ó. Eu, Bolsonaro e o Paulinho vamos puxar Rato Liga. Quando a gente tá ligando, cês abrem lá. Não, não, não. Não abre o escopo lá perto, Felipão. Cês tem que ficar mocado no Palácio. Tá caramba no janelão aí, é? Ai, ah, 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 ah. Baguncinha na Mereide. Bem é minha, tá? Bem é minha. Bem é minha, bem é minha do Paulo. Pega, pega a minha. Tô meado. Cê tem que abrir, né, Paulo? Aí embaixo. Embaixo da... Aqui para, para aí, irmão. E aí, bota aí, rir. Olha só, cachorro. Se essa sua cara é um pouco petista. Só por causa da cor, pai? É, bora. Só vermelhinho. Mas tá suave. Para 2022, o Lula será meu vice. Quem bagar para minhar, eu garanto abrir essa porra de bomba. Vou bagar bonitinho aqui, ó. Os caras não molotovam, mano. Caraca, também vai ter casa de tudo, velho. Caralho, cê. Cê é louco, mano. Vai, cê até é nosso. Se ganhar o piso, acabou o jogo. Tu tá, tá iniciando. Já vai pra ver, já ir. Ele falou que tá errado. Eu vou dar aqui, pô. Quer que eu vá ver, eu vou ver. Tu tá do A, tá do A. Vai lá, vai lá, aqui, mano. Vou ter que jogar bem o diabo dos pares, pa. Peguei, peguei o diabo. Peneus, meu Deus. Caraca, Jair. Jogou muito, jogou. Jogou do Adelio, pai. Filipão, confia. Deixa eu pegar só uma vez. Aqui, ó. Pode pegar essa daí, ó. Confia. Web 7, muito boa. As imóveis, pai, faz estrago. Liga, 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 liga. Ah, o cara já entrou aí, pa. Oi, eu tenho certeza que tem um cara cheatado lá, mano. Certo. Você é louco, mano. Com o kit eu ganhava essa p*** fácil, mano. Eu falei, Filipão. Dá as imóveis que o pai faz estrago. Eu vou meio rápido. E aí tu banga lá na frente, tá? Tá. Banga, perrito. Banguei, banguei. Ah, não, mano. Eu tô falando, eu tava no chill. Eu tava no chill ali, mano. No janelão, velho. E é isso aí, rapaz. Espero que vocês tenham gostado, mano. Pra que daí foi... É... Não foi... Não foi falta de sucesso. Mas acontece, enfim. Tamo junto, valeu, mano. Eu gostei muito dessa atualização da Valve. É esse tipo de coisa que, pô, agrega ao jogo, tá ligado? Já faz tempo que a Valve deveria adicionar esse modo de banimento de mapas, porque é algo muito legal. Enfim, tamo junto, valeu. Só lembrando, todos os dias aqui no canal do F1337, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade, relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e eu ficamos por aqui. Até o próximo vídeo no canal do F1337. Fá, não. Tchau. 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 Tchau.